Música Em 31 de outubro aconteceu a primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito nº 2 de 2023 chamada de CPI dos Aluguéis, porque deve investigar os contratos dos imóveis alugados pela Prefeitura de Itajaí para acomodar diretorias e secretarias do município. A proponente da CPI explicou os pontos que devem estar em evidência. Uma pesquisa se existe a necessidade desses imóveis, se todos os imóveis alugados estão de fato sendo utilizados para que eles disseram ou não. Existe também a questão da própria confecção dos contratos que a gente vê que ele não segue o regramento geral. Existem imóveis que não têm mais condições de uso e a Prefeitura vem renovando os contratos automaticamente ao longo dos anos sem fazer a devida melhora da infraestrutura, que a gente não sabe se é da Prefeitura ou se é da empresa. Então, até o próprio procedimento de dispensa de licitação, dispensa de licitação, ele não está abrindo a concorrência, ele está escolhendo o imóvel. Mesmo assim, a lei deixa fazer dispensa mais, ela deixa fazer dispensa dentro de outras regras, como três orçamentos, laudo técnico. Então, a gente também vai ver a verificação desse documento. E só numa prévia, eu já notei que a Prefeitura não segue um padrão. Como essa foi a reunião de instalação da CPI, aconteceu no plenarinho para ouvir os procuradores e técnicos da Câmara acerca dos procedimentos que devem ser adotados. E como primeiro ato oficial, a CPI elegeu os vereadores membros da mesa. Além dos membros Fábio Negão e Douglas Cristino, a CPI elegeu Asmar Teixeira como secretário, ficando a presidência a cargo de Rubens Angeoletti e a relatoria com a vereadora Ana Carolina. Nosso gabinete já tem um trabalho avançado em cima desses contratos de imóveis. A gente já vem estudando e agora com a CPI, com a vinda desses documentos, a gente sabe que vai estar bem encaminhado e um relatório enxuto, técnico, objetivo e o quanto antes. A gente quer ele célebre, porque a CPI já tem a data certa para começar como ela tem a data certa para acabar. E infelizmente a gente está pegando o quê? Um mês com feriados, agora vem dezembro, fecha a câmara, reinicia os trabalhos só em fevereiro. Então eu tenho dado essa acelerada com o nosso pessoal do gabinete para ver se a gente consegue trazer uma resposta para a sociedade o quanto antes. E no dia 1º de novembro, às 15 horas, aconteceu a primeira reunião deliberativa pública direto do plenário com transmissão pelas redes da Câmara de Vereadores de Itajaí. Entre as deliberações, foram aprovados o regramento da CPI, como o prazo de cinco dias úteis para a resposta aos requerimentos, e que os depoimentos de testemunhas serão realizados em regra presencialmente. Também foram aprovados três requerimentos da vereadora Ana Carolina, que pedem o envio de documentos sobre as contratações de aluguéis das secretarias, autarquias, fundações, porto e semasa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho